Você conhece o Cemitério da Consolação? O Cemitério da Consolação fica no município de São Paulo, no bairro que leva o mesmo nome. Considerado o cemitério mais antigo em funcionamento no Brasil e referência na arte tumular. Teve a sua inauguração em 1858 e no início todos eram enterrados lá, inclusive escravos. Mas o tempo passou e só as famílias com mais dinheiro eram enterradas lá. Daí vem o motivo dos túmulos serem, em sua maioria, cheios de ornamentos. Era uma forma das famílias mostrarem o seu poder financeiro. O que faz o cemitério parecer um museu a céu aberto. E no cemitério estão enterradas várias pessoas conhecidas, como Monteiro Lobato, Emílio Ribas, Marquês Ed Santos e a família Reis, aquela do Castelinho da Rua Apa. Inclusive já tem um vídeo no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E há várias outras personalidades. Vou deixar também o mapa do túmulo de cada uma dessas personalidades. Por exemplo, a família Matarazzo, dona de um dos maiores mausoléus da América Latina. Inclusive, há uma lenda em torno desse túmulo. Certa vez, um coveiro morreu quando enterrava um membro da família Matarazzo. Na hora do sepultamento. E não é só isso. E funcionários do cemitério dizem ouvir gritos e lamúrias vindo desse grande mausoléu. Outros relatam que já viram o coveiro que morreu na frente do mausoléu. E tem uma outra lenda que envolve a sepultura da Marquês Ed Santos. Seu nome era Domitília de Castro, Canto e Melo. Ela foi amante de Dom Pedro I. Foi sepultada no cemitério em 3 de novembro de 1867. E várias pessoas já viram ela andando pelo cemitério. Uma curiosidade que ela é considerada para alguns uma santa popular. Mulheres que pretendem casar recorrem a ela para conseguir um bom partido. E também ela é uma espécie de protetora para mulheres que trabalham com prostituição. Outra história curiosa é sobre o túmulo de um americano chamado George Deck. Ele foi morto no Brasil. E como era muito caro naquela época levar o corpo para os Estados Unidos. Seus amigos do trabalho compraram um túmulo no cemitério da Consolação. E na lápide escreveram. Erected by his friends. Tradução erguido por seus amigos. Histórias de assombração é o que não falta. É mais um lugar fascinante em São Paulo. Que vale a pena uma visita. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se gostou do conteúdo, por gentileza. Deixe seu like e se inscreva no canal. Caso queira sugerir algum tema. Por gentileza, mande no e-mail do descrito abaixo. Um agradecimento especial para a Branca do grupo Viajantes do Medo. Link para o grupo do Facebook e Instagram na descrição. Muito obrigado.